Fala caras, beleza? Goit aqui, e hoje trazendo pra vocês a minha experiência com a build de loucura. Estamos aqui no level 60 mais uma vez, e como arma principal dessa build, estaremos utilizando a lança de guerra de Vaik. Ela tá no mais 4, e juntamente a ela estaremos utilizando o selo da chama frenética. Esse item vai nos possibilitar utilizar alguns milagres, e esses milagres são a chama do frenesi, e também o estouro de frenesi. Ambos são muito úteis no PVP, vocês vão gostar de utilizar. E aqui, na questão do set, eu basicamente quis montar um rei louco. Não foquei tanto em defesa e etc, mas ele tem uma boa defesa. Então, de elmo temos o elmo do cavaleiro da árvore sacra, a armadura do leão de radã, as manoplas de radã, e também as perneiras de escamas. Como talismãs, são basicamente os talismãs dos últimos vídeos que postei aqui. Seriam a benção da trávore mais um, o selo da ferida de radagon, o talismã da semente carmesim, e o medalhão âmbar carmesim mais dois. Como vocês podem observar, o selo da ferida de radagon é o principal na build. Sem ela, não conseguiríamos atingir toda a pontuação necessária dentro do level 60. Em relação ao dano, em uma mão, a lança de guerra de vai, que está causando 341 de dano. Em duas mãos, 346. Ela é uma ótima lança. Eu tentei utilizar em power stance, mas eu achei muito lenta. Então, eu recomendo a vocês que deixem pelo menos uma arma secundária para quebrar a guarda, se necessário. No mais, é isso. Eu espero que gostem. E se curtirem, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal, porque ainda estamos iniciando. E eu vou postar muitos vídeos no decorrer do tempo. Então, fiquem aí com as invasões. E... É nóis! E aí, amigo? Ah... Armas iguais? Hum, ensangramento. Nenhuma novidade. Tá. A minha vítima vai ser você. E ele tá maluco! GG! Eita! Vamos ver o que dá pra fazer. Ah... Então você é um samurai. Ih, você é um mago. Hum? Madness! Ah, não pegou. Ó, ele descobriu a cinza da guerra. Vamos lá, então. Hum, pegou. Loucura! GG! Ah, tem mais um ali. Ai! Ê, pera aí. R1! R1! Venha, venha! R1! R1! Expande R1! Vamos! Ah, que isso! Não pegou o lock. Ai! Não, pô. Calma. Ah, não tem como acertar o backstab nesse jogo. Tá. Essa aqui vai ser difícil. Ai! Risada dessas velhas, mano. É muito engraçado. Loucura! Cara, como isso não pegou. Ai! Tá difícil. Ele tem muito poise. Peguei. Boa, boa, boa. GG! Agora é tu, amigo. Bora! Ah, escapou, velho. Hum, esses pulinhos... Sempre tem prioridade. Vamos. Peguei! GG! Ué, tá bugado. Tá, velho. Tá, velho. Hum... Loucura! Ha, 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 ha. Agora é tu, cara. Um maguinho agressivo. Ah, tô pegando bem o Rocket. Ai. Cara, isso é muito legal. Você já devia estar morto. Hum... Boa. GG. Ah, até que enfim acertei um backstab. Vem cá. Ah, cara. Não consegui desviar. Bolinha não funcionou nesse momento. Uou! É raio, é sangramento. Ah, vou matar, vou matar. Ah! Não. Minha saúde em primeiro lugar. Ah, não, cara. Não. Ah, velho. Todo mundo puxa isso, mano. Nem vou pegar item. Tô sem item no inventário. Ah... Vamos ver. Ah, eu vou focar no host, velho. Hum... Ah, não! Ah, não! Boa! GG. Para de correr. Meu Deus. Ah. Toma. Fica no chão. Agora é tu. Ah, boa, boa. Perfeito, backstab. Ai. Quase ele leva. Esse cara tá meio latenciado, cara. Tá bom? Tá bom? Com certeza. Rocket. Ah, peguei. Com um golpe sai, então. Eu achei que eu ia conseguir matar. Ok. Vamos pro segundo round. Eu acho que pode. Nossa. Lagado. Ae. GG. GG. GG.